Esse aqui é o Sonic.exe, o Sonic Super Malvado E aquele ali na frente é o Relâmpago McQueen Só que é o Relâmpago McQueen do mal E hoje esses dois super velocistas vão apostar uma super corrida Em 3, 2, 1, vai! Se tu tá curioso, assiste o vídeo, já se inscreve no canal e bora lá! Eu acabei com o Homem-Aranha E ninguém nessa cidade vai ser capaz de pegá-lo de volta Muito menos o filho dele e aquele Sonic.exe idiota Eu sou o Tomás Foi... O meu filho... Ai... O meu filho vai... Vai me salvar... Ai... Tomás, não! Cadê meu papai? Eu quero meu papai expulsor aí, Nicky! Cala a boca! Você não tá vendo que seu pai acabou de ser atropelado pelo Tomás.exe ali no trilho? Não! Ele não foi atropelado! Na verdade, o Tomás tá querendo planejar algo contra ele! Então a gente vai ter que pegar o Relâmpago McQueen ali e apostar uma corrida, cara! Mas quem disse isso? Eu que tô falando! Pera, você é do mal ou do bem? Eu quero meu papai! Eu sou do mal, mas eu quero que o Tomás seja derrotado pra que eu possa ser o mais malvado da cidade! Ah, assim você devolve meu papai? Devolvo, claro! Pronto, filho! Deixa eu cuspir na minha mão! Aí, pronto! Trata-se! Toma! Pronto! Yeah! Como que a gente vai pegar o McQueen dele? Olha, tem o McQueen do mal e o McQueen do bem! Eu vou roubar o do mal e você vai roubar o do bem e a gente vai correr! Ah, eu que vou pegar o do mal! Nossa! Não! Uhul! Yeah! Agora vamos apostar uma corrida! Até onde? Até o trilho acabar! Ah! Assim vai ser infinita, senhor Sonic! A gente vai ter que apostar na corrida até chegar atrás do Tomás! Porque a fraqueza dele é McQueen! É! Você nunca vai vencer de mim, seu idiota! É! Que tá apertando! Tá apertando! Tá apertando! Não! 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 Ah! 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 Eu acabei com ele! Mas tenho que salvar ele! Ele vai ter que salvar meu papai! Sonic já está tudo bem! Tá tudo bem! Ah! Pronto! Ah! Ah! Cego! Não! Acabo em cima de você! Ah! Bestinha miserável! Tá em cima do meu pezinho! Me ajude, Sonic! Eu estou igual meu papai! Olha só! A única forma de nós salvarmos o seu pai agora... É! Roubando o Thomas com um super helicóptero e jogando ele no mar! No Triângulo das Bermudas! Eu sei como que nós podemos pegar um helicóptero, mas pra isso vai ter que ter uma moto antes! Tira esse carro de cima de mim! Calma aí! Deixa eu tirar! Que? Vai pra trás! Vai pra trás! Vai! Vai isso! É! Agora a gente vai ter que falar com o Homem de Ferro pra conseguir uma moto! Vamos lá na casa do Homem de Ferro pegar uma moto e um helicóptero! Ah! Acorda, criança! Acorda! Chegamos! Chegamos! Ah! Não precisa me jogar no carro também! Quieto! 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 O Homem de Ferro não pode descobrir que a gente vai invadir a propriedade privada dele! Sonic! Olha lá em cima o helicóptero que você precisa! Uh! 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 Perfeito! Tá! A gente vai ter que dar algum jeito de roubar! Aquele helicóptero! Você falou uh-lá-lá! 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 Não é hora de dançar, pirralho! Ai! Tá bom! Agora vamos invadir essa casa! Vem, vem, vem! A gente pode fingir que é um encarnador! Não vai pegar! Não vai... Já sei! Já sei! Eu posso usar essa motoca! Ele não vai ver! Eu posso usar essa motoca pra subir lá em cima, cara! Manobra de moto com o McQueen! Uh-lá-lá! Calma lá! Ai, droga! Peraí! Cuidado! Peraí! Uou, uou! Ai! Ai, droga! Vem aqui com o McQueen! Vem cá, vem cá aqui fora! Vem aqui na rua! Tão indo! O Iron Man tá com... Olha o Iron Man! Meu Deus! Olha ali! O quê? Ele tá beijando a namorada do seu pai! Ah, o quê? A minha mãe! Não pode ser! Não, não é sua mãe, não! É a Gwen! A minha mamãe é a Gwen! Nossa senhora! Você acabou comendo de ferro! Ele tá tchete! Agora a gente tem que pegar o mudo e pular em cima da base! Pelo McQueen! Vai, vai, vai! Aqui, aqui, aqui! Uou! Uou! Yeah! Ele deve ter conseguido! Minha vez, minha vez! Conseguiu? Tô aqui em cima, criança! Só que eu... Uou! 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 Opa! Opa! Uou! Ah! Opa! O que que tá acontecendo? Peraí! Uou! Ai! Ai! Filho, eu ia te resgatar! Eu não sou seu filho! Mas agora você é, porque eu te adotei! Agora vamos pegar o Thomas e colocar ele no Diogo da Vermonha! Yeah! Vamos atrás do Thomas e pegar aquele bandido! Yeah! Nossa! Olha que nasceu do sol! Filho, agora é só a gente tentar pegar ele aqui, ó! Tenta, 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 tenta! Ah! Tá muito difícil! Peraí! Eu vou ter que descer, eu vou ter que descer devagar pra te ajudar! Peraí, eu desci! Aqui, 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 aqui! Uou! Conseguiu! Deixa eu entrar aqui! Nunca vou! Agora tem isso, eu tô! Olha, vai dar certo! Vai dar certo! Chega certo! Chega certo! Chega certo! Yeah! Uou! Foi, 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 foi! Uhul! Agora você vai jogar aonde? Agora a gente tem... Não! Uou, uou, uou! Uou, uou! Uou, uou! Já estou! Vamos, ele no mar! Lá! Afoga ele! Filho, você nem percebeu que eu falei com voz normal durante meia hora! Mas eu tava falando normal, ele caiu na água, Sonic! Cacilda! E eu vou cair também! E agora, mamãe, agora a gente vai descer, papai! Vamos resgatar o seu pai, Homem-Aranha! Papai, papai, papai! Você tem que estar vivo! Aí, seu pai tá aqui, ó! Ah, papai, por que que ele não levantou ainda? Será mais uma história de final triste? Ó, eu falei que eu ia te trazer até seu pai, só não sabia se ele tá vivo! Eu fiz manobra com o McQueen, papai! De moto, papai! Não acredito, Homem-Aranha! Ressuscita pra ficar com seu filho! Ressuscita! Eu já sei! Eu vou dar um choque bem no... No pergolim dele! Vai, papai! Vai! Yeah! Yeah! Ele levantou! Eu vou dar um choque bem no meu filho! Agora eu vou sair na mão de como se nada tivesse acontecido! Tchau, valeu! Ah! Ele pulou! Yeah! Vai ter a pena ver os meus pais pelo dia de hoje! Galera, respeite seus pais! Até a próxima aventura no canal Quick Games! See you tomorrow! Tchau! 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 Tchau, tchau.